Abra sua Bíblia, por favor, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, vamos ler do versículo 1 ao 5. Estamos todos? Quero mandar minha saudação para o apóstolo Marcos Gomes, em Santo André, graça e paz da igreja que se reúne aqui no Sarapuí. Podemos ler? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 11, no versículo de número 1 ao 5. O tema da nossa mensagem é Outro Jesus, Outro Espírito e Outro Evangelho. Podemos? Olha lá. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura? Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mais receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tem desrecebido, ou evangelho diferente que não tem desabraçado, a esse de boa mente e o tolerais, preste atenção no 5. Porque suponho, em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, que honra, que privilégio, falar do teu evangelho, o evangelho do Cristo ressuscitado, as tuas ovelhas. Que sagrado encargo, que desafio, apacentar as tuas ovelhas. E neste apacentar, curar, fortalecer, ligar, trazer quebrantamento, este é o chamado. É isto, que a graça de Deus produz. Zelo, pela ministração, do evangelho. Fala conosco, traga sabedoria, traga força de Deus, nesta manhã, e por aquelas dezenas de pessoas, que nos assistem, pela internet, em nome de Jesus, e todos digam, amém. O apóstolo Paulo, ministrava, em Corinto, que era uma igreja desafiadora. Era uma igreja de meninos. Paulo quis falar sobre coisas espirituais, mas eles andavam segundo os homens. Paulo disse, eu queria falar com vocês de coisas espirituais, mas eu não posso, vocês são carnais, vocês andam segundo os homens. Há entre vocês contendas, ciúmes, a guerras, e eu queria falar coisas profundas, mas eu tenho que ficar aqui, dando leite. ele disse, leite vos dei. Só que a determinada parte da convivência, Paulo teve que falar sobre algumas coisas. Aqui ele diz o seguinte, que se alguém viesse até a igreja de Corinto e a nós, no versículo 4, e pregar um outro Jesus que ele não tinha pregado, qual era o Jesus que Paulo pregava? O Jesus que ressuscitou. Paulo não pregava Jesus nos dias de sua carne. Ele deixou claro em 2 Coríntios 5,16, se nós o conhecemos segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, o Jesus que Paulo pregava, não era o Jesus de Nazaré. Não era o Jesus pregado por Tiago, por Pedro e por João. Quem pregava Jesus do Nazareno era Pedro. E um dia ele foi batizar lá, 3 mil, 5 mil pessoas, e ele disse, eu vos batizo em nome de Jesus do Nazareno. Este não era o Jesus que Paulo pregava. Paulo pregava o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, o Cristo das manifestações, das conquistas na cruz. Enquanto Jesus de Nazaré estava vivo, nada tinha acontecido no mundo espiritual. as pessoas permaneciam ainda nos seus pecados, o diabo tinha ainda o poder da morte, ninguém era salvo. Então, Paulo não pregava sobre esta manifestação. Paulo pregava sobre o Cristo ressurreto. E ele diz, se vem alguém e prega sobre outros Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tem desrecebido. Qual foi o espírito que nós recebemos com a pregação de Paulo? O espírito da justificação. O espírito que diz que não há condenação. O espírito que diz que em Cristo Jesus fomos chamados à liberdade. Paulo não pregava o espírito que os outros apóstolos pregavam. Os espíritos que os apóstolos pregavam eram os espíritos de condenação. Você entra dentro de um ministério há espírito de condenação. A pessoa se sente culpada. Ela pensa que vai perder a salvação. Ela acha que se ela não fizer um sacrifício, esse espírito aqui, ele diz, se alguém pregar um espírito diferente que vocês não têm desrecebido, eu não recebi um espírito de escravidão. o espírito que eu recebi é o que está baseado no nosso coração do qual nós clamamos, Abba Pai. Se alguém pregar um espírito diferente disso, ele diz, não receba. Depois ele continua dizendo, ou se vocês receberem evangelho diferente que não têm desabraçado, a esses que vos pregam de boa mente, vocês vão tolerar. Então, qual é o evangelho que nós abraçamos? O evangelho da graça de Deus. Porque Paulo disse em Gálatas, daqui a pouco vamos ler, ele disse que ainda se um anjo vier do céu e vos pregar o evangelho que Paulo não pregou, seja anátema. Então, Paulo diz tudo isso, porquê? Porque alguém estava pregando nos dias de Paulo um outro Jesus, um outro espírito e um outro evangelho. E quem eram? Olha lá o cinco. Quem era? Quem era que estava pregando um outro espírito, um outro Jesus e um outro evangelho? Leia, leia, leia. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Quem eram os tais apóstolos? Pedro, Tiago e João. Eram eles que estavam pregando um outro Jesus, um outro espírito e um outro evangelho. Porque eles não receberam a revelação da graça de Deus para os gentios. Jesus os chamou e disse, vocês não entram na cidade de Samaritano e não tomem rumo aos gentios. Então, eles se meteram aonde não poderiam se meter. O evangelho dado a Pedro, Tiago e João era o evangelho da circuncisão. Olha lá o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2 versículo 8 ao 10. Olha aí. Estamos? Olha aí. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, a lei, também operou eficazmente em mim para o apostolado quando foram gentios a graça. Nove. E quando conheceram a graça que me foi dada? Tiago, Cefas e João que eram reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé à destra de comunhão a fim de que nós fôssemos para gentios. E eles, Pedro, Tiago e João foram para a lei, para a circuncisão. Então, esses tais apóstolos, disse Paulo aos coríntios, estão pregando um outro espírito, um outro Jesus e um outro evangelho. Então, se vem alguém agora entre nós aqui e prega um outro Jesus, Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, o homem da mão furada está passando no nosso meio. Isso é um outro Jesus. Se aceitar espíritos diferentes, o funeral na chamada Santa Ceia, o culto fúnebre, os cultos da condenação, da maldição, da acusação, de vai perder a salvação, porque o diabo vai entrar, o devorador. Se alguém prega este outro evangelho para vocês, meu amado, vocês vão receber isso de boa mente, vocês vão tolerar de boa mente, mas nós não somos inferiores a esses tais apóstolos. Então, o que esses apóstolos fizeram? Eles lançaram o véu do outro Jesus, do Jesus de Nazaré, eles lançaram o véu doutrinal sobre o sistema religioso. O sistema religioso está hoje com o véu doutrinal por causa de Pedro, Tiago e João. Quem lançou o sistema religioso, o véu que impede das pessoas verem a graça de Deus, é porque seu Pedro pregou aos gentios dizendo, o diabo anda ao vosso derredor e não anda, porque o diabo não é onipresente, para ele andar ao teu derredor no Sarapuí, andar ao teu derredor na França, na Espanha, no Canadá, no Chile, no Zébio, na Colômbia, ele teria então o mesmo atributo que Deus e isto é um véu doutrinal que está sobre a vida das pessoas, Paulo disse, esses tais apóstolos, são os tais, são tais porque não são legítimos, não são, não estão no centro do seu chamado, eles pregam para a circuncisão, então, Jesus um dia repreendeu Pedro, olha lá, olha lá, o que que diz Mateus capítulo de número 16, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 21, olha, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, estamos todos, que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia, olha para mim, então Jesus chama os discípulos e diz, olha, eu preciso morrer, eu preciso passar por um sofrimento, os sacerdotes, os escribas vão me fazer sofrer, isto vai me levar a morte, eu preciso morrer, porque se enquanto eu estiver vivo aqui, nada acontece, então é preciso eu morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar, eles não entendiam, mas na na ressurreição haveria uma nova aliança, na ressurreição haveria justificação, na ressurreição nós seríamos batizados na cruz, na ressurreição a glória não seria do homem, seria de Cristo, na ressurreição Cristo voltaria para o trono, nós seríamos templo do seu espírito, tudo isso aconteceria na ressurreição, enquanto vida, nada acontece, olha, olha então o que diz o versículo de número 22, e Pedro, quem, quem chamou ele? E Pedro, chamando-o a parte, começou a reprová-lo, lhe dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum, olha para mim, olha para mim, Pedro estava se opondo, aquilo que os céus estavam aguardando ansiosamente, o verbo encarnado iria salvar a humanidade, o diabo seria exposto a ignomínia na cruz, os demônios seriam algemados, nós os eleitos de Deus seríamos selados pelo Espírito Santo, Pedro estava dizendo, não faça isso, isso não pode te acontecer, tu não podes morrer e ressuscitar, você tem que ficar aqui com o véu, você tem que ficar aqui Jesus de Nazaré, isso não pode te acontecer, agora olha a resposta divina, olha, mas Jesus voltando se disse a Pedro, arreda-te, arreda-te, arreda-te satan, olha para mim, Pedro era satanás, satanás é um adjetivo que quer dizer opositor, adversário, Jesus estava dizendo, você está se opondo contra mim, você está contra uma nova aliança, você está se opondo a uma manifestação aguardada desde antes da fundação do mundo, Pedro entende o que vai acontecer daqui a pouco, é uma manifestação, eu já morri no mundo espiritual para salvar os meus, você está se opondo ao que Deus tem para fazer, então, Pedro era o opositor das verdades de Deus, Pedro não aceitava que Jesus fosse morrer e ressuscitar, e Deus, Jesus o acusou e diz, voltando-se a Pedro diz, arreda-te satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens, Pedro estava olhando apenas para a carne de Jesus de Nazaré e a ela presa, só meu amado, que se Jesus não morre, o Espírito Santo não viria, olha lá, João capítulo 16, olha aí, João capítulo 16, ele diz isso, olha aí, livro histórico de João, capítulo 16, versículo de número 7, olha lá, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, Pedro diz, não vá, Jesus disse, não, convém que eu vá, porque se eu não for, Pedro, o Consolador não virá para vós outros, agora se eu fosse a minha carne morrer, eu vou, o enviarei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o pai e não me verei mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado, eu tenho amado muito, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora, quando vier o porém o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, ele me glorificará, porque há de serber do que é meu, e vou luar de anunciar, e Pedro dizendo, não vá, ele dizendo, se eu não for, o Espírito Santo não vem, e há uma geração Pedro, que não vai ser batizado nas águas do Jordão, há uma geração que será batizado no Espírito Santo, se você me impede de ficar aqui Pedro, nessa manifestação da carne, todos vocês permanecerão nos vossos pecados, eu preciso morrer e ressuscitar, Pedro estava dizendo, não, 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 não aconteça isso contigo, tu não pode morrer, não pode ressuscitar, você sabe o que as igrejas dizem? não, 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 Jesus é o filho de Davi, Jesus é o filho de Deus, Jesus não é o filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, ressuscitou, veio numa manifestação de filho, ao terceiro dia ressuscitou, e está sentado no trono do universo, governando todas as coisas, pela palavra, do seu poder, dizer que ele é o filho de Deus, é dizer como Pedro, não, tu não ressuscitou ainda, ah, e se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, olha o que Paulo explicou em 1 Coríntios 15, 12, olha aí, estamos? olha aí, olha aí, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentro dos mortos, Pedro disse, não, isso de modo nenhum acontece, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentro dos mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação, e é vã a nossa, ah, olha para mim um minuto, olha o que os petecostais disse, eu oro em nome de Jesus de Nazaré, se Jesus de Nazaré está vivo, então ele não ressuscitou, e se ele não ressuscitou, é vã a minha pregação, e também é vã a nossa fé, olha, o homem da mão furada está passando no nosso meio, o homem da mão furada, se o homem da mão furada está passando no nosso meio, ele não ressuscitou, então nós não somos filhos da ressurreição, somos filhos da reencarnação, então Jesus reencarnou, é um judeu de novo andando entre nós, vamos ler, 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque nós temos asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, ainda anda lá em Jerusalém, ou está dentro das igrejas chamado de Jesus de Nazaré, é vã a vossa fé, e vocês ainda permanecem nos vossos pecados, Jesus de Nazaré, está nessa igreja, então vocês permanecem nos vossos pecados, se Jesus de Nazaré é aclamado, se Jesus de Nazaré é adorado, se Jesus de Nazaré é reverenciado, então ele não morreu, e ele não ressuscitou, e se ele não ressuscitou, disse o Espírito da Graça, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e cada um de nós permanecemos ainda no nosso pecado, isso não é igreja católica, isso é igreja em Graça, Cristo ressuscitou, então o que que os tais apóstolos queriam? Jogaram este véu doutrinal sobre a tradição evangélica, ui, mas como é que pode então ter dois Jesus? Não tem dois, só tem um, houve um chamado Jesus de Nazaré na manifestação de filho nos dias de sua carne, as suas últimas palavras na cruz foi está consumado, ele ressuscitou e agora tem uma mensagem eterna que se chama o evangelho da graça de Deus, esta não termina porque diz no livro do apocalipse que um anjo vinha com uma palavra eterna para cobrir as nações, para tirar para tirar o véu doutrinal para dizer que Jesus de Nazaré morreu e quem ressuscitou foi Senhor é Cristo então nós temos um ministério chamado a tirar véu neste novo pacto o ministério agora é do Espírito neste novo pacto não há lugar para os tais apóstolos alugar para o único fundamento colocado por Paulo e que outro vem e edifica sobre ele para que a igreja receba as revelações para que possa servir a Deus de forma agradável com reverência e santo temor abraçando o evangelho da graça se alguém vos prega um outro espírito um outro evangelho ou um outro Jesus e que não partiu do terceiro céus a esses vocês recebem mas sofrerão de boa mente era isto e é isto que tem que estar na tábua dos nossos corações eles não queriam Jesus disse para Pedro Pedro deixa eu dizer uma coisa para vocês chama Tiago chama João que são colunas olha eu preciso padecer eu preciso morrer eu preciso ressuscitar eles disseram de modo nenhum isto aconteça pela vontade deles ele continuava lá em Jerusalém Jesus chama eles de novo cara se eu não for o espírito não vem e se o espírito não vir não tem um novo ministério porque da cruz para cá o ministério será do espírito olha segunda de corintios 3 7 olha só segunda de corintios 3 7 estamos olha aí e se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória a ponto dos filhos de Moisés não poderam fitar a face a ponto dos filhos de Israel não poderam fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto ainda que desmanecente como não será de maior glória o ministério do espírito ora se o ministério da circuncisão da lei de qual Pedro Tiago e João eram pregadores se esse ministério ui como é que Deus chama o ministério da lei de condenação e morte olha o ministério de morte eles estão em nome de que vivem mas estão mortos diz que se esse ministério teve a sua glória se o mar vermelho se abriu se as pragas se as rãs se as pessoas se os leprosos se esse ministério teve a sua glória ainda que se desvanecendo ainda que acabando como não será de maior glória o ministério do espírito conquistado por Jesus através da sua ressurreição e os tais apóstolos impedindo isso não aconteça Deus disse tem que acontecer porque se eu continuo em carne o ministério fica da carne fica das obras fica do jejum fica do batismo fica do sacrifício fica da oferta se eu continuo na carne fica em Malaquias 310 o diabo entra e sai da vida de um homem vocês ficam ainda debaixo de condenação e morte vocês não tem a segurança da salvação a alma que peca essa morrerá mas se eu for ao túmulo ele não vai me deter se eu for a cruz o meu sangue ser derramado o ministério não será mais de Jesus de Nazaré o ministério será do Deus bendito entre todos do único e soberano Deus porque agora neste novo pacto o ministério é do espírito se o ministério é do espírito significa que agora tem uma nova mensagem tem um novo evangelho tem um outro Jesus e há também governando sobre nós um outro espírito o qual não é outro é o único o outro é o que eles pregam mas só existe um evangelho chama-se o da graça de Deus só existe um Jesus este ressuscitado e só existe um espírito o de liberdade o de justificação e a da salvação eterna este espírito que permeia este lugar somos salvos eternamente salvos selados com o santo espírito da promessa da mão do pai ninguém nos arrebata em todas as coisas somos mais do que vencedores nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus o nosso batismo é dos céus vamos selados com ele na sua morte selados batizados revestidos ungidos guardados e protegidos por aquele que ressuscitou só existe este espírito mas olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 1 meu Deus como é que o senhor consegue entender desta forma ele não sou eu é a Bíblia é o Evangelho é a graça de Deus olha lá Gálatas capítulo 1 versículo 6 quem achou diga Abba Pai olha aí admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho o qual na verdade não há outro ei alô não existe outro Evangelho só existe esse sabe o que eles dizem ah vocês lá pegam um outro Evangelho quem está pregando um outro é vocês nós estamos pregando o único nós não estamos porque parece que nós estamos pregando um outro Evangelho é que eles pregaram a lei e mudaram a verdade de Deus e mentira algumas pregações se tornaram tão reais tão fundo na mente das pessoas que quando você vem com o verdadeiro parece que é mentira e quando eles vêm com o velto loutrinal pregado pregado por Pedro Tiago e João que são os tais apóstolos parece que o que eles pregam é que são as verdades de Deus se você não se batizar você não será salvo não é? quem crer e for batizado é que será salvo é verdade mas se for batizado com o Santo Espírito porque as águas do Guandu as águas da piscina as águas cheias de cloro e com xixi não purifica a carne de ninguém para a salvação o que purifica é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo e Paulo diz que no dia em que você ouviu a palavra do Evangelho da verdade tendo nele crido fosse selado para o dia da salvação então quando as pessoas nos ouvem parece que nós estamos pregando um outro Evangelho mas nós não estamos pregando um outro alô nós estamos pregando esse quem está pregando o outro são eles o da circuncisão o do Cristo nos dias de sua carne o Cristo da cusparada o Cristo da mulher do fruxo de sangue o Cristo de ó filho de Davi tem compaixão de mim a multidão vendo clamar aos seus pés estava é a esse que eles pregam nós não pregamos este olha lá o que ele diz o qual não é outro se não que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue Evangelho que vá além do que temos pregado estes sejam anatema o senhor pode me explicar porque as pessoas não se enquadram nisso porque tem véus Pedro Tiago e João lançou véus sobre o sistema Pedro Tiago e João lançou um véu doutrinal e que as pessoas pensam que Mateus é Evangelho que Lucas é Evangelho que João é Evangelho mas não são são livros históricos que relatam o nascimento são livros autobiográficos estão falando da vida é morte de Cristo e só é um conto é uma história não tem revelação não tem nada novo ah um contou que foi dez leprosos outro contou que foi seis um diz que foi dois cegos outro disse que foi um quem tem razão porque não há revelação não há clareza cada um viu de uma forma cada um contou do seu jeito a graça não conta do jeito de homens conta do jeito de Deus mas ainda que nós mesmo e um anjo do céu e pregue um outro evangelho que vá além do evangelho que nós temos pregado ei alô vocês são anátemas só que existe um povo aqui desejoso de vos receber para tirar esta nomenclatura desse evangelho pejorativo de condenação e vos trazer para as regiões celestiais aonde serão chamados de benditos do pai de abençoados de eleito ele vos chamarão de filhos e filhas e vos receberá você estará numa posição espiritual reinando em vida abençoado com todas as sortes de bênçãos selado protegido com a salvação garantida eternamente então mudou-se a mensagem Paulo disse eu por causa das revelações não sou inferior a esses tais apóstolos a mensagem mudou Deus Deus não vai soltar a mão ele vai te sustentar nas mãos Deus não vai queimar você ele vai te livrar do fogo do ardor da perseguição não não é mais agora mergulhar nas águas agora mergulhar no espírito não há mais o curvar de joelho da carne é uma rendição do espírito não há mais altares humanos nosso altar agora é Cristo não há mais sacrifícios da carne o sacrifício foi feito por ele por meio dele e para ele glória a Deus a mensagem mudou Pedro dizia não vai ele disse eu tenho que ir senão a mensagem vai ser sempre esta desce Bartimeu desce o gigante vai cair e ele pegou a funda e o gigante e bateu na cabeça e foi certeiro pá vai 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 cair o Golias vai cair o Golias vai cair o Golias só que o Golias já caiu só que Zaqueu já desceu porque esta mensagem ficou obsoleta o que é agora para ser para nós é que nós vivemos em novidade de vida nós temos uma nova mensagem não é mais escrito em tábuas de pedra agora está imprimida na mente está escrito na tábua do meu coração ainda que queimasse todas as bíblias como fizeram na noite de São Bartolomeu ainda há uma palavra escrita liberada imprimida na minha mente no meu coração em quem ninguém nunca mais tira em quem ninguém rouba ainda que esta carne sucumbir os meus olhos vão se abrirão se abrirá diante do rei da glória esta palavra da graça ninguém tira de nós hebreus capítulo 10 meu deus 10 minutos segura aí por favor jesus hebreus capítulo 10 olha aí a mensagem mudou amado olha aí podemos ler 10 1 ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem de outra sorte não teriam de cessar das campanhas os cultos de consagrações os cultos de libertações ano após ano se repetem os mesmos cultos que anualmente perpetuamente eles fazem nunca pode tornar perfeitos ofertantes 2 vamos ler 2 doutra sorte não teriam cessado de ser oferecido porquanto os que prestam os tais cultos tendo sido purificado uma vez por todas não mais teriam consciência de pecado culto de libertação opa grande culto de libertação vou lá entrei me libertou quando sair daqui eu não tenho mais consciência de pecado mas isso nunca diz o espírito da graça de deus pode tornar perfeitos ofertantes as pessoas vão no culto de libertação continuam ainda pecadoras as pessoas vão no culto de consagração continuam ainda imundas as pessoas vão para a campanha continuam ainda precisando de algo é um buraco é um frenesi é uma busca inconstante que nunca sacia os desejos porque tais práticas nunca torna perfeitos os seus ofertantes agora leia o de baixo versículo 3 entretanto nesses sacrifícios nesses cultos nesses lugares fazem recordação de pecados todos os anos porque a lei com os seus sacrifícios é impossível que o tangue de touros e de bodes remova pecado por isso Jesus ao entrar no mundo ele diz sacrifício e oferta não quiseste antes um corpo me formaste a de espírito se revestiu de carne querendo ir a cruz para salvar e Pedro dizendo não vá ele disse eu tenho que ir não te deleitaste com o local se ofertas pelo pecado então o espírito da graça disse eis-me aqui no rolo do livro que está escrito a meu respeito para fazer ó Deus a tua verdade depois de dizer como acima sacrifício e oferta não quiseste nem o local se obrações pelo pecado nem com isto te deleitaste coisas que se oferece segundo a lei então o espírito da graça acrescentou eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade remove o que? o primeiro quem? o primeiro pacto remove o primeiro pacto remove o Jesus dos dias da carne remove a circuncisão remove os tais apóstolos Pedro Tiago e João com o seu véu e estabelece o segundo que Paulo disse este é o evangelho e que se pregarem um outro seja anátema então o espírito da graça diz tira o primeiro estabelece o segundo e é o que nós estamos fazendo no Sarapuí estabelecendo a nova aliança dez e nessa vontade de remover o primeiro e estabelecer o segundo é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas a lei vinha com os seus cultos a igreja legalista hoje vem com os seus cultos de campanha vem com os seus cultos de santificação vem com os seus cultos de libertação anualmente todos os dias todos os cultos sábado vai para onde irmã ah minha irmã deixa eu dizer uma coisa para você se eu pegar você num culto de consagração minha irmã eu vou fazer um você viu que eu sou barraqueiro você viu no começo do culto eu vou fazer um babado lá eu estou avisando se eu pegar você lá olha eu vou pegar uma coisa lá eles vão me chamar de Exu de alguma coisa mas eu dou uma coisa lá que não é possível depois de você ouvir uma palavra dessa dizendo que pela oferta de Jesus todos fomos santificados de uma vez para sempre olha onze ora todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais podem remover pecados olha o ressuscitado Jesus porém tendo oferecido para sempre diga para sempre dois sacrifícios diga um único um único sacrifício pelos pecados um único sacrifício pelos pecados assentou-se a destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados a mensagem mudou a mensagem agora é outra de segurança de paz não é de medo agora é o evangelho da graça de Deus com uma única oferta lá na cruz ele me aperfeiçoou para sempre aí os pastores dizem o irmão tem que fazer um sacrifício o espírito da graça diz sacrifício e oferta tu não te deleitastes as pessoas dizem você tem que fazer uma campanha ele diz não não é campanha não é por aquilo que você busca é por aquilo que ele conquistou ah você tem que fazer uma libertação não é por aquilo que você tenta se libertar é por aquilo que ele já fez já está liberto para sempre é a tua carne que precisa aprender olha romanos dois versículos para terminar ah meu Deus ah romanos capítulo 6 versículo de número 17 e 18 Romanos 6 17 perdão e 18 podemos ler mas graças a Deus diga graças a Deus porque outrora escravos do pecado contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fosses entregues 18 e 5 vezes e 5 vezes libertados do pecado quantas vezes oi culto de libertação o irmão está liberto oh pastor graças a Deus o irmão orou por mim semana que vem culto de libertação vem cá oh pastor o irmão oh o irmão não está liberto ainda o pecado ainda está dominando o irmão no próximo domingo vai vir um outro pregador aí o irmão vai ficar liberto graças a Deus Jesus é hoje é hoje que vai vir aquele pregador lá da Amazônia o Tucuruvi e vai com cocai indígena e vai pezinho para frente pezinho para trás e você vai ser liberto a forma de a forma de doutrina que você foi entregue outrora sendo escravo do pecado neste novo pacto por causa de sacrifício de Jesus uma vez por todas fosse liberto do pecado e fosse feito servos de quem fostes ou não fostes 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 ou não fostes diga fostes é o que espanhol é professor é boberol é boberol o professor está ali me olhou assim é isso que eles não entendem e não querem deixar o povo livre saber que nós não estamos escravos saber que não há algemas não há prisões saber que aquele que nos chamou vai conosco até o fim saber que ele não abre mão e que se alguém aqui se extraviar ele vai atrás até encontrar saber que ele te ama com amor eterno independente do que você faça já disse ele vai te disciplinar ele vai te bater ele vai te punir com vara mas ele não pode modificar o que os seus lábios falaram até o respeito tu és servo da justiça por causa da vitória da cruz uma vez por todas fomos libertados do pecado que nos separava de Deus ele venceu o pecado ele venceu a morte ele venceu o diabo ele venceu o túmulo ele venceu os poderosos ele contrariou toda a expectativa romana ele é Jesus ele é Deus João 6 35 39 mais dois versículos 6 já passamos 15 minutos João capítulo 6 versículo de número 35 e 39 olha só olha só olha só olha só olha sabe que teve um pastor que disse que eu inventei essa frase meu amado não me faça entrar na carne contigo que eu dou em você hein João capítulo 6 versículo de número 35 e 39 podemos ler declarou-lhe depois Jesus eu sou o pão da vida não é aquele pão que se compra ali não aquilo não é pão da vida aquilo foi um padeiro que fez suou em cima dele com raiva do patrão deixou cair sujeira amassou trouxe aqui é o pastor esse é o pão da vida ele diz eu sou o pão da vida claro eles não estavam entendendo a lei estava já se desvanecendo e ele já estava aqui numa transição da lei para a graça eles tinham véus não entendiam mas nós não temos véus nós lemos e vemos a manifestação do espírito falando conosco declarou-lhe pois Jesus eu sou o pão da vida e o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede porém eu já vos disse que embora não me tenha escrito mas nós crê emos todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim mas de modo de quantos modos de modo nenhum cortei o cabelo pastor está escrito lá que o cabelo é no lugar do véu pastor Jesus vai te lançar fora você não deveria ter cortado o cabelo teu cabelo tão lindo cheiro de shampoo com ene neutrox mas o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora 38 porque eu decido o céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou 39 pastores 39 pastores e a vontade daquele que me enviou é esta que eu perca alguns e eles se virem e eu não salve ninguém que nenhum eu perca de todos os que me deu pelo contrário por favor fica assim pelo contrário eu não perca nenhum é isso pelo contrário eu o ressuscitarei no último dia de fato a vontade do meu pai é que todo o homem que ver o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia tem lutas na carne tem lutas ministeriais tem guerras tem batalha manhã segunda-feira eu tenho que trabalhar encarar esse sol mas eu estou seguro em Cristo a vontade ele estava numa manifestação ainda de filho ele estava querendo me fazer entender a vontade do meu pai é que eu não perca nenhum dos que me foram dados os que são meus nenhum perecerá nenhum nenhuma ovelha se perderá quem for de Jesus em Caxias São Paulo Rio de Janeiro Brasil e no mundo aonde chegar o poder regenerador do Espírito Santo anunciando a mensagem do Evangelho sairão dos túmulos exaltarão a Jesus serão salvos entrarão encontrarão pastagens e o nome de Jesus será engrandecido eu quero terminar com Isaías a Isaías capítulo de número 43 3 versículo de número 1 e o versículo de número até o versículo de número 4 olha só veja veja diferente do que o pastor espregam do que Deus diz a respeito da sua igreja das suas ovelhas mas agora assim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou ó Israel não temas porque eu te remi eu te chamei pelo teu nome tu és do capeta do Exu tu és da Pombagira tu és de quem? diga eu sou de Jesus ai não temas porque eu te remi eu te salvei eu te lavei eu não te chamo mais de escravos de servos eu te chamo de amigo eu te chamo pelo nome tu és meu quando você passar pelas águas eu serei contigo e quando pelos rios eles não te submergirão e quando passares pelo fogo queima eles Jeová da terra da glória eita labareda papai não quando tu passares pelo fogo ele não te queimarás e nem a chama arderá em ti porque eu sou o senhor o teu deus o santo de israel o teu salvador eu dei o egito por teu resgate e a etiópia e seba por ti visto que tu que tu foste gafanhoto o pó da terra senhor da glória eu sou gafanhoto nas tuas mãos eu sou o verme de jacó senhor eu sou miserável eu sou pó e cinza senhor eu não sou nada nas tuas mãos visita tua serva Jeová visto que fosse preciosos aos meus olhos digno de honra e eu te amei eu darei homens por ti e povos pela tua vida esta aqui é a ovelha esta aqui é você é a tua casa é a tua família conquistada com o sangue de jesus sangue puro que ele derramou na cruz e que não ficou apenas lavando um madeiro trouxe a ressurreição de que os tais apóstolos disseram não faça isto querendo nos colocar com uma mensagem de condenação ele disse não quando passar pelos rios eles não te submergirão e quando você passar pelo fogo a chama não arderá em ti visto que tu fosse precioso aos meus olhos e você é meu quem tocar em você alô quem tocar em você está tocando na menina dos olhos de deus vai se ver com ele com o general de todas as batalhas com aquele que justifica você você não foi comprado com pedras preciosas com ouro fosse comprado com o sangue de jesus tu és precioso pode não ser para esse irmão aí do lado pode não ser para aquela irmã aquela mulher que fez o teu cabelo ontem achei uma lente elêndia achei uma caspa elêndia achei uma lêndia aí você saiu foi lá contou porque salão de cabelo vocês cuidados vocês mulheres cuidados mas ele disse vocês são preciosas para mim vão morar na eternidade com ele quando nossos olhos cessarem dessa angústia dessa terra dessa luta vamos abrir em ruas de ouro mansões adoração ao cristo paulo disse que nós o veremos como ele é face a face e tal qual ele é nós seremos também com o corpo glorificado você não tem noção de como você é lindo por dentro você não tem noção do espírito de luz que ele fez você você não tem noção da glória da transformação que o espírito que você é de verdade quando você se encontrar com ele e que você vê que você é igual a ele você vai dizer era assim que eu era e não sabia foi isso que ele fez com o querubim da guarda diz que quando ele andava pífaro de tambores saia de dentro dele no dia em que ele foi criado Deus criou não existia ouro não existia pedras existiu por causa dele o seu espírito era de luz diante do trono de Deus tem pedras de fogo em que anjo nenhum será fim nenhum consegue andar só sobrevoar diz que ele andava sobre as pedras afogueadas e quando ele andava sons de pífaros e tambores saiam de diante dele e todos os anjos o adoravam você é muito mais lindo do que ele Paulo disse que o sofrimento em nós aqui nesta terra não se compara com a glória que há de ser revelada em nós e ainda que o homem exterior se corrompa o espírito interior se renova de dia em dia receba um renovo espiritual receba gratidão receba o espírito de Deus te fortalecendo te dizendo vamos mais a frente vamos caminhar vamos vencer carne quieta espírito exalte tu és lindo quem disse isso foi a boca de Deus nesta manhã tu és precioso aos meus olhos você sabe que é isso que me dá coragem sabe você sabe que eu não estou procurando valorização humana eu estou vendo isto que coisa linda olha eu passei 15 minutos mas vamos repetir o versículo de número 4 visto que foste precioso aos meus olhos dignamente não dê honra e eu te amei Pedro disse não aconteça isso Pedro tu só cogita das coisas dos homens eu tenho um povo para fazer uma obra Pedro que se eu ficar o espírito de santificação não vem se eu não ressuscitar será vã toda a pregação e todos vão estar debaixo do pecado mas convém que eu vá porque quando eu for Pedro a mensagem será outra a história da minha igreja será outra as vidas serão diferentes haverá um lavar regenerador haverá uma comunhão jamais vista haverá uma manifestação do espírito jamais vivida e o espírito da graça de Deus vai nivelar todos diante do pai não haver vai haver grandes nem pequenos desde o menor até o maior todos me conhecerão e Jesus será exaltado este é o foco este é o espírito este é o evangelho e este é a chamada assim seja porque assim que é assim que diz o espírito da graça de Deus vamos nos colocar de pé obrigado obrigado tchau